O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Vem cá me faz em verdes, pastos, guia-me, mansa, peixe, águas tranquilas Refrigera minha alma, guia-me pelas heredas da justiça, por amor de seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mão ao tu Não temeria a mão ao tu Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante em mim, na presença dos meus inimigos Cunches a minha cabeça, com óleo meu cálice transporta Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida Que habitarei na casa do Senhor por outros dias O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Vem cá me faz em verdes, pastos, guia-me, mansa, peixe, águas tranquilas Refrigera minha alma, guia-me pelas heredas da justiça, por amor de seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mão ao tu Não temeria a mão ao tu Não temeria a mão ao tu Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante em mim, na presença dos meus inimigos Cunches a minha cabeça, com óleo meu cálice transporta Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por outros dias E habitarei na casa do Senhor por outros dias Oh, 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 oh Oh momentos dias, por um servant do Senhor por outros dias Oh, 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 oh Oh momentos dias, não temeria a mão ao tu A CIDADE NO BRASIL